João, está conosco aí? Estou ouvindo o Alan, vamos lá? Então, eu estou aqui com o Diego, que é da comissão de frente da Império do Sol. A comissão de frente vai, dentro de instantes, entrar e eles estão falando que a coreografia traz um resumo do que vai ser o enredo, do que vai ser mostrado na avenida logo mais. Como foi a preparação de vocês, os ensaios e essa coreografia? A gente está trabalhando duro desde novembro, ensaiando. A confecção das fantasias também está feita pela gente mesmo. E assim, a gente vem trazendo a história de Xaxá quando ele sai do estado da Bahia e vai para o reino de Oió, onde ele se depara com a lenda de Xangô, Oxum Yansã. Onde a gente vem trazendo seis alafins da dinastia, onde lá ele se torna o grande amigo do rei e a pessoa mais poderosa do reino de Oió, Xangô. Aí, obrigado. Vou pedir para vocês mostrarem um pouquinho aqui do que vai ser essa comissão de frente da Império do Sol, escola que veio de São Leopoldo. Esse é o esquento do Império do Sol, o Joel que está há mais de 18 anos na escola, o Joel que está um grande amigo do rei e agora vai se preparar para dar o vídeo de guerra e começar o São Leopoldo. Arrebenta! Olha o som, olha o som, olha o som, olha o som! Que lindo, que lindo, que lindo! Ah, que afudeza! Assim eu sou feliz! E aí? Vem! Ai! O sol faria, império serpou, da areia meu navegar, pareia, nesta imensa paixão, com louca, suor e calor, demente que brotou com muito amor, vai embora, ensino, da areia meu navegar, pareia, nesta imensa paixão, com louca, suor e calor, demente que brotou da Omer, da Omer, prosperidade daquela terra, foco de uma história social, produto que a Bahia expolou, com riqueza, fizeram do negro, produto de negociação, desolos dessa região, foco de ajuda, que suportava toda a dor, dessas correntes, e num raço da memória, pirania primordial, a riqueza da história, já está no lado brasileiro, o outro é de ser igual, quantas pelas vendas, ouvi contar, meu império passa a encantar, meu canto é prece, do amor sem fim, é saber que essa é do queimundo da vida, vai! Quantas pelas vendas, ouvi contar, meu império passa a encantar, meu canto é prece, do amor sem fim, esse é o defesa do meio do sol, sem cumprir, a clima é caro sem vencer, a majestosa vai levar a montagem, diz aí, diz aí, diz aí, veja o sol, pareia, império chegou, pareia, meu canto é pareia, a mancha de chacou, o povo vai ser tudo maior, sem ti, não é, esse aí é o início do desfile da império do sol, e este ano vem trazendo em redor o chacar, o mulato brasileiro do reino dos alapim e do Iorque, Vamos lá, vamos lá. 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 O processo existe uma amizade entre os dirigentes, mas entre o público existe aquele bairrismo de tu, com a tua alegrença, não querer ver, talvez, uma escola de outra cidade passar melhor que a escola da tua cidade. Mas isso, na minha opinião, é um bairrismo, não tem que existir isso, até porque no Rio de Janeiro a gente tem a beija-porca de desfilar aqui em Porto Alegre, até porque eles fazem dois desfilos, a gente tem dois carnavales para colocar na avenida. Eu acho que isso meio complicado a gente falar, mas eu acho que para o agradecimento do carnaval do Porto Alegre, agora que vai ser feito, graças a Deus, se Deus quiser, um complexo cultural de Porto Alegre aqui definitivo, tem que ter as escolas da região metropolitana e o agradecimento do nosso carnaval. Ótimo da avaliação, mas vamos então acompanhar um pouco do andamento aqui da escola do Pé de do Sol. Tchau! 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 Música 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 A grande realidade é que eles se perderam um pouco, foi nessa manobra que o mestre Estêmo fez até a frente, logo da arquibancada. E quando ele voltou, eles já não se encontraram mais. Quando a bateria entrou dentro do recuo, a bateria foi até o fundo, não teve nenhum encontro. O mestre teve que parar a sua bateria e retomar. Mas isso vai ser alguns pontos perdidos aí, mas o pessoal ainda continua com um disco de maravilhoso. Mas agora já estão conseguindo entrar na sintonia entre harmonia e bateria. A gente pode perceber no vídeo aí que a Ipera do Sol vem com caos alegóricos bem acabados e grandiosos. Isso tem um dedo muito grande do Cláudio Dias, com certeza ele está fazendo um grande trabalho aí como diretor de carnaval do Ipera do Sol. Parabéns Ipera do Sol, parabéns aos carnavaleiros também que estão fazendo esse, fez esses grandes caos alegóricos aí. Estão de parabéns, as fantasias estão de parabéns também. Estão de parabéns, as fantasias estão de parabéns também que estão fazendo esse, fez esses grandes caos alegóricos. Estão de parabéns, as fantasias estão de parabéns também que estão fazendo esse, fez esses grandes caos alegóricos. Estão de parabéns, as fantasias estão de parabéns também que estão fazendo esse, fez esses grandes caos alegóricos. Estão de parabéns, as fantasias estão de parabéns também que estão fazendo esse, fez esses grandes caos alegóricos. Estão de parabéns, as fantasias estão de parabéns também que estão fazendo esse, fez esses grandes caos alegóricos. Estão de parabéns, as fantasias estão de parabéns também que estão fazendo esse, fez esses grandes caos alegóricos. Semente que brotou com muito amor. Taomé, Taomé, prosperidade naquela terra, palco de uma história social, com todos que a Bahia explorou. Com riqueza, fizeram do negro produtos de negociação, redondo dessa região, como te ajudar, que eu suportava toda a dor dessa torrente. E no rato da memória, tirando o rio do meu chão, a riqueza da história, na tabula do brasileiro, com descanso sem igual. Quantas delas vendas, vou me botar, meu império passa a encantar, meu franço é pra...